Pesada internauta, para pôr um vídeo aqui no YouTube eu faço uma pesquisa, uma grande pesquisa para ver do que eu vou falar e como vou falar, porque precisamos ser muito responsáveis. Só porque pesquisando o assunto acidente, sonhos com acidentes, eu até fiz outra interpretação que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, ou um vídeo aqui falando desse mesmo assunto. Mas nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com você um texto que eu achei no site cafisou.com e aqui tem um trecho do trabalho deles que é uma realidade, até vou lê-lo para você. Quem o conduz em um sonho detém a chave para o que o impulsiona na vida. Se o personagem não estiver envolvido em sua vida, considere que parte de você ele pode representar e como esse aspecto pode estar prejudicando sua capacidade de seguir em frente. Os sonhos de acidentes geralmente ocorrem quando você está tentando se tornar mais empoderado, autorrealizado e autodirigido. Quando você está procurando a independência, aí você pode ter um sonho como este. Mas o seu subconsciente, aí fecha aspas aqui, esse é o texto lá que eu tirei. Então veja bem, empresário internauta. Quando você sonha que tem um acidente, o seu subconsciente está informando isso para você. Na verdade, uma força está tentando impedir você de prosperar, de se expandir, de ser maior e de ser você mesmo, inclusive. Agora, se você sonhou que você batia o seu carro, você conduziu o seu carro e batia, é claro que não é você que está ali. Tem um ser que tomou posse de você e fez o acidente. Então, você jamais vai bater você e você mesmo. Mas quando você está ali dirigindo e bate o seu carro, você é o condutor, você precisa ser inteligente ao máximo. E ver que um ser ou espiritual ou uma outra coisa tomou posse da sua mente para levá-lo à ruína. E muitas vezes ele pode fazer isso através de um sonho, ele pode fazer isso através de um acidente na vida real, na vida de vigília. Porque muitas vezes um acidente de trânsito causa um enorme embaraste e atraso na vida da pessoa. Então, lá no sonho está transfigurando um acidente de trânsito e na vida de vigília é uma hipótese muito provável que venha a acontecer. Mas veja bem, olha até, vou repetir de novo. Quem o conduz em um sonho, detém a chave para o que o impulsiona na vida. Então, se você sonhou que estava ali dirigindo e bateu o carro, é claro que não foi você. É claro que tem outra pessoa, outra coisa, outro ser detendo a chave da sua vida, o poder sobre a sua vida. Continua aqui. Se o personagem não estiver envolvido em sua vida, considere que parte de você ele pode representar e como esse aspecto pode estar prejudicando sua capacidade de seguir em frente. Repito aqui. Os sonhos de acidente geralmente ocorrem quando você está tentando se tornar mais empoderado, autorrealizado, autodirigido. Resumindo, fecha aspas, quando você está tentando se tornar independente, porque muita gente pensa que é independente, mas não é não. Então, se você está vendo acidente de trânsito envolvendo você mesmo no seu sonho, é isso que está acontecendo com você. Está havendo uma disputa entre você e as forças espirituais que assistem você e elas não querem que você tenha o controle da sua vida. É elas que querem dominar sobre a sua vida. Declare-se livre e liberto em nome de Jesus Cristo, nosso maior mestre, se você está tendo esse tipo de sonho. Querido e maravilhoso poder criador, eu te amo e com imorredora gratidão, por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro super assistido, super protegido contra todo tipo de coisa negativa. Eu me declaro super próspero, super saudável, super autoconfiante, eu me declaro super bem sucedido, eu me declaro super protegido contra todo enunciado, negativo, advindo das mensagens noturnas em sonhos. Já aconteceu, está feito, amém. Quando nós fazemos estas afirmações no plano mental, nós estamos criando ondas de proteção. Então, repetir estas afirmações de gratidão e de benevolência para as nossas vidas várias vezes durante o dia, faz com que as mandalas se formam com perfeição à nossa volta. Os átomos vão formando mandalas perfeitas. Você não está vendo, mas a sua realidade está sim se transmutando positivamente. Nós temos poderes pessoais e pelo menos três deles são imaginação, pensamento e a fala, a fala mental inclusive. Faça uso dos seus poderes individuais, pessoais, para a sua autoproteção. Prezado internauta, deixe o seu like, eu sou muito, muito grato. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E eu terei maior prazer em interagir com você aqui nos comentários do YouTube, ou querendo, mande-me por e-mail aquilo que você quiser me falar. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos. E ó, gratidão por assistir aos meus vídeos.